Nessa segunda, o Diretório Nacional do PT aprovou uma resolução em que diz condenar a violência contra civis dos dois lados da guerra entre o Hamas e Israel. Aparentemente, o PT traçou uma equivalência, mas quando a gente vai ver a notinha, parece que ele julga Israel até pior. No texto, o partido acusa o país de ter cometido genocídio contra a população de Gaza e não classifica o Hamas como um grupo terrorista. O PT condena desde a sua fundação todo e qualquer ato de violência contra civis venham de onde vierem. Por isso, condenamos os assassinatos e sequestros de civis cometidos tanto pelo Hamas quanto pelo Estado de Israel, que realizam neste exato momento um genocídio contra a população de Gaza por meio de um conjunto de crimes de guerra. Fecho aspas. Deixa aí na tela, produção. Deixa aí na tela essa nota do PT. Reparem que eles se referiram ao massacre cometido pelo Hamas como assassinatos e sequestros tanto pelo Hamas quanto pelo Estado de Israel. Só que no caso de Israel, eles vão adiante e usam a palavra genocídio. Um genocídio contra a população de Gaza. Ora, o que parece ter mais peso? É um genocídio ou assassinatos e sequestros? Então, ele está dando ao PT mais peso aquilo que ele diz que Israel faz, peso em termos de gravidade, do que o massacre cometido pelo Hamas. Quer dizer, a culpa do genocídio que, na verdade, foi cometido pelo Hamas. Isso é ao concreto, se pode mensurar com identificação das pessoas. Foram 1.300 assassinados, 199 feitos de reféns. Ou seja, o PT culpa a vítima pelo próprio genocídio do qual ela foi alvo. Está aí a moral invertida do PT, que é a expressão que eu coloquei como título dessa transmissão ao vivo. Duda Teixeira, você que pegou essa nota poucos minutos atrás, já subiu na Cruzoé uma matéria a respeito. O que mais chamou a sua atenção? Eu vi que o título tinha um detalhe que você captou ali. É, um detalhe eu captei ali no terceiro parágrafo. A impressão é que no afã de igualar o Estado de Israel ao grupo terrorista Hamas, o PT acaba realmente dizendo que o Israel cometeu as mesmas coisas que o Hamas. E tem ali sequestro de civis, né? E, puxa, obviamente Israel não sequestrou nenhum civil palestino. Nesse ponto que eu li, aliás, né, Guga? Que ele fala assassinatos e sequestros, tanto do Hamas quanto de Israel. Aí fica a sua questão. Mas Israel sequestrou quem? Pois é, não sequestrou ninguém. Essa tentativa de equivaler os dois também estava no tweet do Lula, no segundo tweet do Lula, sobre a guerra. E a questão do genocídio, obviamente, quando a gente fala genocídio, é a intenção e a ação de destruir um grupo populacional. Então a gente fala o genocídio dos armênios, o genocídio dos judeus. E não tem nenhuma tentativa do Estado de Israel de acabar com os palestinos. Isso aí é pura invenção do PT, a invenção só que foi feita aí para tentar igualar Israel e o Hamas. Aliás, o genocídio dos yazidis também pelo grupo Estado Islâmico, do qual a gente falou anos atrás, foi relembrado, inclusive, em comparação, já que Israel está usando como lema da sua reação militar Hamas is ISIS. ISIS, o ISIS que a gente falava aqui, muitas vezes na tradução, a portuguesada, faz parte da sigla em inglês do grupo terrorista Estado Islâmico. Então eles estão traçando essa equivalência porque o Estado Islâmico acabou um pouco mais famoso nos últimos anos no mundo inteiro e o Hamas sendo ali o grupo terrorista que lida imediatamente com Israel. Então Israel está mostrando para o mundo inteiro que todo aquele terror que foi altamente repudiado pela comunidade internacional, como muitos dizem, a gente não gosta de dizer, ele também é praticado pelos terroristas que vitimaram 1.300 israelenses, além de três brasileiros citados já aqui no programa, e fizeram 199 como reféns. Greve continua, portanto, na mesma toada, por mais repercussão negativa que se tenha em relação a essa postura, a gente vê que há também um conforto, porque a cobertura de boa parte do mercado da comunicação segue uma toada parecida, muita gente com esse viés de esquerda tem voz nesse momento e parece que o PT escolheu ficar nesse filão mesmo, não quer se converter à realidade, não. É o esperado do PT, o posicionamento histórico dele. Nisso a nota é honesta, é verdade, é um posicionamento que vem de décadas do PT em relação à Palestina e tudo mais, e aos judeus também. É coerente com a própria desonestidade intelectual, é isso que o Greve quer dizer. Exato, não tem surpresa ali. Eu queria chamar a atenção para um detalhe da nota do PT, porque é um assunto que provavelmente vai aparecer com muita frequência daqui para frente no noticiário. O PT diz que Israel está cometendo um genocídio por meio de diversos crimes de guerra. Então já faz um julgamento sumário das ações que Israel tomou desde que aconteceu o ataque terrorista do dia 7 e qualifica todas essas ações como crimes de guerra. E é muito importante, é aí que é a chave da gente entender se daqui para frente Israel vai poder se justificar pela resposta ou vai ter que ser condenado pela eventual desproporção da resposta, está nisso. Cometeu ou não crimes de guerra. Porque o Hamas cometeu um ato absolutamente horrendo, um atentado terrorista. E Israel disse, nós vamos responder. E entraram em guerra. E quando você entra em guerra, tem uma série de leis internacionais, Felipe. Você sabe disso, Duda sabe disso. E Israel se compromete em fóruns internacionais a respeitar essa legislação, certo? Israel, diante desses tribunais internacionais, ele responde como um participante desse ambiente internacional que tem tratados, que tem regras. Então, essa desonestidade do PT é muito grave nesse momento também. Porque até agora ninguém disse, ninguém sequer levantou a hipótese de que Israel tenha cometido crimes de guerra na resposta ao Hamas. O mais problemático que Israel fez até o momento, e daí vai ser preciso verificar qual vai ser a atitude do país daqui para frente, é o bloqueio a água, eletricidade, alimentos, remédios, a Gaza. Não existe nada na legislação internacional que proíba um país que está em guerra de fazer um cerco a uma região, como está se fazendo com Gaza. Não há nada que proíba você bloquear a entrada de todas essas coisas, alimentos, remédios e tudo mais, mas é preciso distinguir população civil de combatentes. Então, a gente vai ter que observar, de fato, a atitude de Israel em relação ao impacto humanitário que esse cerco pode ter. Mas até agora não dá para dizer, como o PT está dizendo, que tem crime de guerra. É desonesto isso. Até agora existe uma resposta de guerra a um atentado terrorista de um grupo que sempre disse que quer a extinção de Israel, que quer que Israel seja varrido do mapa. Eu estou chamando a atenção para esses fatos porque é uma história que vai se complicar nas próximas semanas. O número de mortes dentro da faixa de Gaza vai crescer. E as pessoas vão começar a perguntar mesmo. É proporcional? Não é proporcional? Pode fazer isso? Não pode fazer isso? Mesmo sem saber, que é algo que a gente precisa dizer desde já, e para as pessoas ficarem alertas, quando saírem notícias sobre morte de palestinos, quem são terroristas e quem são civis palestinos? Porque Israel reage, morrem pessoas que estão lá, só que Israel está mirando os terroristas. Então, muitas vezes você tem um imediatismo de uma imprensa que, para muitas coisas, espera para fazer toda a checagem. Agora, quando é sobre um adversário cuja imagem quer macular, não espera nada. Aqui a gente vai tomar todo um cuidado para saber quem é quem, para saber de quem foi o bombardeio, inclusive. Já teve gente atribuindo a Israel bombardeio do Hezbollah lá no sul do Líbano, que teve aí outro dia também, e acabou gerando toda uma confusão a respeito de Hamas, Hezbollah, Israel, etc. Isso acontece o tempo todo nas redes sociais. Então, a gente vai ter cautela. E muitos já estão fazendo isso. Quer dizer, colocando como civis palestinos inocentes aqueles que aparecem como alvo de um bombardeio que eles atribuem a Israel. Então, é preciso, para cada episódio, ter uma investigação, ter uma apuração jornalística dos organismos internacionais, para a gente saber quem é quem, de onde partiu, etc. Porque, senão, é essa bolha de desinformação e a guerra de propaganda resultante de um massacre se impondo à frente da verificação dos fatos. Então, é só para fazer essa ressalva, Diego. Eu queria até observar. Eu estava procurando hoje por números oficiais ou independentes de mortes no conflito. Não existe até agora. Vai ser difícil. Não existe. Os números do lado palestino são dados pelo Ministério da Saúde, da Palestina. Eles falam em 2.800, mas não tem nenhuma verificação independente. E o mesmo vale, nesse momento, para os números israelenses. Assim, tem um daqueles escritórios da ONU lá, acho que é OSHA, a sigla, né? Que faz o acompanhamento, desde 2000 e sei lá eu quando, do número de mortos lá na região. Só que parou. Parou em setembro de 2023. Eles não têm números oficiais agora, não têm relatos independentes. Então, é isso mesmo que você disse. Felipe, tem que tomar cuidado, porque os números até agora são dados pelos dois lados em conflito que têm óbvios interesses, né? A nossa obrigação como jornalista é lidar com cuidado com esses números, né? e, por isso mesmo que você disse. E a sua obrigação como jornalista, né? A nossa obrigação como jornalista, né? E aí, a sua obrigação como jornalista, né?